Olá, eu sou a professora Andréia e vou apresentar para você este estudo que é parte de um projeto de pesquisa em andamento relativo ao consumo de tabaco por adolescente. Este trabalho é meu e da professora Tânia, que é minha colega de pesquisa. Nós somos da Universidade Estadual de Londrina. Participam deste trabalho também como alunos de iniciação científica, graduando-os do curso de ciências biológicas também da Universidade Estadual de Londrina. Então, o que será apresentado aqui é um recorte deste projeto e ainda está em início. Bem, a exposição precoce ao tabagismo acarreta inúmeras complicações para a saúde dos adolescentes e essas complicações podem acontecer em curto, médio ou a longo prazo. Esses já são estudos apontados pela Organização Mundial de Saúde. O INCA também tem um estudo que mostra a preferência desses adolescentes pelo uso de algumas dessas, alguns desses, dessas drogas. Então, dentre as consideradas lícitas, o tabaco encontra-se na segunda posição no ranking de drogas. Uma das drogas mais experimentadas pelos jovens, né? Como eu disse, um estudo aí realizado pelo INCA. Ferreira Etial, 2012, reiteram o papel da escola na formação de pessoas críticas, visando preparar e educar o aluno para os cuidados com a saúde. Portanto, as propostas pedagógicas que tratam dessa temática são fundamentais para a educação e saúde dos adolescentes. Então, aqui esses autores, eles, assim como muitos outros que nós já temos na literatura, apontam a necessidade de que a escola trabalhe, né, com os adolescentes, a prevenção ao uso de produtos do tabaco. Portanto, neste estudo que está sendo apresentado, o objetivo é identificar o interesse dos adolescentes pelo consumo do tabaco. Este estudo, como já foi mencionado, é parte de um projeto de pesquisa em andamento desenvolvido em escolas públicas na cidade de Londrina, Paraná. Bem, quanto à metodologia, o tipo de pesquisa realizado é a pesquisa qualitativa pesquisa descritiva. Os participantes do estudo foram 264 alunos do ensino médio de escolas públicas da cidade e eram parceiras da universidade no projeto PIBID. Então, foram escolas que foram, né, atendidas aí, contempladas, né, pelo projeto PIBID. E aí, como instrumento de coleta de dados, foi feito um questionário com questões adaptadas desse instrumento já validado por 5º de 2013. E nós, então, fizemos uma adaptação do questionário com outras questões e este nosso questionário também foi validado por profissionais da saúde e também por professores da educação básica, porque entendemos aí a importância de que os professores da educação básica também contribuam como parceiros nesses estudos. E os profissionais da saúde, alguns estavam vinculados à Secretaria Municipal de Saúde e alguns também desses profissionais trabalhavam diretamente com assuntos relativos ao tabagismo, quanto à prevenção, tanto em adolescentes também como em adultos. Então, esse público, para esse público, foi enviado o questionário e pedido a eles, então, que olhassem as questões e que sugerissem modificações para que pudéssemos, então, aplicá-los aos alunos na escola, né. Então, antes disso, foi feito esse processo de validação. Bem, após a validação, essas questões, elas foram, então, colocadas no Google Formulários e o Google Forms, portanto, gerou um link, né, e esse link foi enviado, então, às professoras que nos auxiliaram na pesquisa e essas professoras, então, enviaram aos alunos para que eles pudessem responder. As questões eram todas de natureza objetiva, né, então, ele só tinha que selecionar a resposta, né, uma das alternativas, e um aspecto importante é que não houve nenhum tipo de identificação do respondente. Bem, uma das perguntas do questionário foi essa aqui, né, para atender ao objetivo deste estudo que está sendo apresentado, então, trouxemos esta pergunta. Você tem ou já teve interesse em fumar cigarro, narinê ou cigarro eletrônico? Eram, então, 264, né, participantes, e aí nós tivemos, então, este resultado. Aqui, em verde, portanto, aqui o maior número de respostas, 44,7% manifestaram aqui, responderam nunca, manifestaram e nunca tiveram interesse em fumar, porém, nós aqui temos um número grande de 39,4% e já tiveram interesse em fumar, então, é exatamente, né, nesse público, nessa faixa que é aí, né, que as ações preventivas precisam ser aí mais direcionadas, né, então, esse foi um dos resultados que nós encontramos. O outro resultado mostrou que, dentre os produtos aí do tabaco, o narinê foi o que mais apareceu entre os estudantes, aí, daqueles que fumam, né, então, 49,2% afirmaram já ter fumado o narinê, 25,6% afirmaram, né, afirmaram que usam, né, o narinê, e aí, cinco vezes por semana. Então, esses foram os nossos resultados. E aí, como considerações finais, esta pesquisa, mesmo que ainda no estágio bem inicial, ela corrobora com os dados oficiais de que o início e o interesse ao tabaco se dá entre os 11 e os 15 anos. Também vem de encontro ao que nós já temos na literatura de que o narinê é a forma mais comum e predominante do tabagismo entre os adolescentes e entre os participantes de nossa pesquisa. E aqui, só para ressaltar o papel da escola, então, a escola, ela tem um papel fundamental por ser o local onde se constrói, destrói ou ainda perpetua ideologias por meio da transmissão de valores e crenças, além de ser um ambiente propício para o desenvolvimento de ações educativas em saúde. Então, o Beto, ele tem o intuito não só de levantar o interesse dos alunos, dos adolescentes, pelo consumo do tabaco, mas principalmente em propor algumas ações educativas e investigar, né, a efetividade dessas ações que serão propostas ainda durante o projeto quanto a prevenção do tabagismo entre os adolescentes. E aqui, algumas referências que nós tomamos por base para apresentar este estudo. Só lembrando que o estudo está publicado, né, em forma de resumo expandido nos anais do evento. Muito obrigada. 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 Obrigada.